E aí, como que tá esse feijão? Tá gostoso igual ontem? Vai ficar uma delícia, olha essa paneirinha E agora um arroz bem temperado Aí tem a sida abençoada, mão divina Vinha divina, ó divina Tá botando fogo aí? É assim que se começa uma fogueira, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, ó Você vê que eu aumento a mão aqui, ó O fogo aumenta, ó Esse é o garim de fumaça Eu posso botar fogo nessa casa se você pagar bem Tá certo E esse tá fazendo nada Nada Olha, olha que é um que esse cara trabalha, gente, o Breno, ó Fiquei impressionado com isso Ó o Brunão, ó o Brunão, ó o Brunão E aí, gente, o Brasil É um que ela está passando E aí, gente, o Brasil É um que ele tá fazendo nada E aí, gente, o Brasil